A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que dispensa os prestadores de serviços de saúde do Estado com contratos no SUS e apresentarem qualquer tipo de certidão negativa de débito. O objetivo da proposição é facilitar a realização de contratos, garantindo que essas instituições que atuam na área da saúde não fiquem impedidas de receberem recursos. O relator da matéria, deputado Neudir Sareta, apresentou voto favorável ao projeto. Meu parecer e meu voto é no sentido que este projeto se coaduna perfeitamente à temática dessa comissão e na busca constante de combater a pandemia Covid necessária, é necessário simplificar o recebimento de recursos, facilitando a realização de contratos com o Sistema Único de Saúde, neste ápice de grandes dificuldades do enfrentamento da pandemia que se agrava em todos os países. A criação de consórcios intermunicipais foi também debatido pela comissão. Os parlamentares aprovaram a proposta que autoriza a criação destes mecanismos para a prestação de serviços públicos na área de saúde. A matéria aponta que o Estado será responsável no fornecimento do apoio técnico às prefeituras para que implantem os consórcios. O deputado Maurício Codilar, que foi responsável pela relatoria do projeto, se manifestou a favor da tramitação da matéria. Nesta esteira, concluo que o projeto encontre-se apto à apreciação no plenário desta Augusta Casa Legislativa, entendendo ser meritório de interesse público. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 526.4-2019, de autoria do deputado Waldir Cobalquine, na forma da emenda modificativa apresentada pelo deputado Milton Cheiro. O colegiado aprovou ainda a proposição que consolida as leis sobre políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O objetivo do projeto é reunir e organizar uma base de dados atualizada com todos os atos normativos relacionados ao tema. Em pauta, entre outros assuntos, a comissão aprovou a realização de dois eventos. O primeiro é uma audiência pública para tratar a situação da Covid-19 no Estado, atendendo o pedido da Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Já o segundo é para a realização do Seminário Estadual Setembro Verde. O encontro será em formato online e promoverá um debate sobre o consumo consciente e hábitos saudáveis.